TÚNEL DO TEMPO Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Deus ajuda quem madruga Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como mais descansado Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Meu caminho pro trabalho É um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia Que é muito mais divertido Chego sempre atrasado Mas eu não corro o perigo Quem devia dar o exemplo Chega atrasado Comigo e diz Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Corruja, corruta Rê de visions Corruja, que bueno que está Corruja, corruta Corruja, corruta Corruja, correpa Corruja, shortcut